Boa noite amigos, irmãos, esse é o canal da 4ª Igreja Batista, estamos mais uma vez no programa Celebrando a Recuperação. Eu sou Sidney, um filho amado do Senhor, lutando contra baixa autoestima, timidez, procrastinação e outros tantos quantos o Senhor vai me mostrando durante o caminho. Estamos aqui hoje para apresentar um programa maravilhoso, nós teremos a nossa irmã Ruth Carneiro, acompanhada pelo Jason Lima e o Lucas Alves, que louvarão o Senhor com o louvor Oferta Agradável a Ti. E como ministrando uma reflexão para nós, nosso querido pastor Estevam Pires, que vai nos falar justamente sobre um dos temas que eu venho lutando, que eu venho trabalhando, que é Vencendo a Procrastinação. Eu queria pedir a você que, se ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca a oportunidade. Se inscreva, toque no sininho e receberá notificações quando tiver mais algo a apresentar. E, ao final, deixe o seu like, porque é importante para nós, para a igreja, para o site da igreja, que tenha muitos likes. O YouTube reconhece que devemos sempre fazer dessa forma. Vamos orar. Deus querido, Deus amado, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de falar com o Senhor. Agora, Senhor, eu queria te pedir que venhas abençoar grandemente as nossas vidas, Senhor Pai. Que o louvor fale ao nosso coração. Que a mensagem que o pastor irá nos trazer seja uma mensagem edificante, seja uma mensagem que vai encher os nossos corações e, quiçá, tomemos algumas decisões importantes nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, no nome de Jesus. Toma, Senhor, os teus filhos. Toma nós nas tuas mãos, ó Pai, para que possamos cumprir os teus propósitos. Que tudo aquilo que fizermos seja para honrar e bendizer o teu nome, que é nome sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Amém. Graças e paz. Graças e paz, queridos, nós estamos aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor juntamente com vocês. Que essa noite possa ser uma noite abençoada para todos nós. Vamos louvar o nome do Senhor. Graças e paz. Tchau. 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 Minhas vestes com sangue lavei E das tuas águas bebi Pra ser uma oferta agradável agir Minha vida te consentei Meu dor de galho, um som pra te servir Meus dois preciosos são Deus Não tenho razão na minha vida sentir Tu és o Senhor e meu Deus Assim como o fogo refina o outro Vem tu lá, vem me completar Até que o mundo possa ver Tu és o Senhor e meu rosto brilhar Amém Da palavra de Deus e da realidade desse Deus Que nos muda e nos muda diariamente Eu quero compartilhar com você nessa noite A respeito do tema procrastinação Procrastinação é aquela necessidade que nós temos De colocar as coisas pra frente De empurrar as coisas E a gente vai conversar um pouco sobre isso nessa hora Nessa noite Convido você a, nesse tema Abrir a palavra, se você assim puder O texto que eu vou tomar por base É o texto de Lucas, capítulo de número 9 E eu leio do verso 57 ao verso 62 Lucas capítulo 9, verso 57 ao 62 É uma palavra que traz como título, como subtítulo O quão difícil é seguir a Jesus Então eu quero convidar você a ler Aí onde você estiver Eu vou ler daqui, leio na nova versão internacional Mas a versão que você tiver Você pode utilizar O importante é que é a palavra de Deus Não é isso? Então Lucas capítulo 9, verso 57 a 62 Diz assim a palavra do Senhor Quando andavam pelo caminho Um homem lhe disse Eu te seguirei por onde quer que fores Jesus respondeu As raposas têm suas tocas E as aves do céu têm seus ninhos Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça A outro disse Siga-me Mas o homem respondeu Senhor Deixa-me ir primeiro sepultar meu pai Jesus lhe disse Deixe que os mortos sepultem Os seus próprios mortos Você, porém, vá E proclame o reino de Deus Ainda outro disse Vou seguir-te, Senhor Mas deixe-me primeiro voltar E despedir-me da minha família Jesus respondeu Ninguém que põe a mão no arado E olha para trás É apto para o reino de Deus Palavras do nosso Senhor Jesus Palavra de Deus Bíblia Lucas 9 De 57 a 62 Nós, brasileiros Nós somos famosos Por deixar tudo para a última hora Agora mesmo Recebi a informação De que foi prorrogado O imposto de renda Que seria agora no final de maio Para o final de junho Se eu não me engano E a entrevista Que um dos responsáveis Lá pela Receita Federal Ele estava dizendo Que Ainda por rodação Muita gente vai deixar Para fazer A declaração Nos últimos dias Se não no último dia Nós somos famosos Por deixar tudo para a última hora Quem de nós nunca sofreu Ao se deparar com uma infinidade de tarefas Não concluídas dentro do prazo Tenho certeza que muitos de nós Acordam E pensam que poderia haver Uma mudança cósmica E essa mudança cósmica Então multiplicasse As horas do dia Para que a gente tivesse um pouco mais de tempo Para resolver tudo aquilo que temos para resolver Se a gente levar em consideração A quantidade de minutos São mil quatrocentos e quarenta Minutos que nós temos por dia Mas ainda assim Perdão Ainda assim a gente acha que é pouco E que a gente precisaria de um pouco mais E por conta disso a gente vai Protelando Postergando Empurrando Procrastinando Aquilo que a gente tem para fazer E por que a gente age assim? Resultado da má administração do tempo? Será que é só isso? Será que tem a ver com Alguma programação Neurológica? Será que é falta de adrenalina? Seja como for O ato de adiar As tarefas diárias Atinge a todo mundo De acordo com A pesquisa da consultoria Trade Consum Os brasileiros dedicam Apenas um terço do seu dia Para as atividades realmente importantes Bom, diante de todas Essas informações O que é procrastinação? Procrastinação O Aurélio vai definir como O ato é feito de procrastinar É um adiamento É uma delonga Procrastinar é transferir para outro dia Adiar, delongar, demorar, esperar E de acordo com um levantamento Feito por Christian Barbosa Ele escreveu um livro Chamado Equilíbrio e Resultado Por que as pessoas não fazem O que deveriam fazer Ele Dizem lá em seu livro Que existem quatro Coisas que Os brasileiros mais adiam Mais colocam para frente Mais procrastinam Que são essas quatro coisas Exercício físico Leitura Saúde De planejamento financeiro E por conta disso Para a gente Colocar as coisas para frente Para a gente ficar empurrando Tentando Deixar para o último momento Para a última instância Não apagar das luzes O procrastinador Começa a viver Sobre estresse O procrastinador Começa a viver A sensação de culpa O procrastinador Começa a viver A perda de produtividade O procrastinador Começa a ter vergonha Em relação aos outros Porque não consegue cumprir Suas responsabilidades E compromissos A gente está falando De CR De celebrando A recuperação E dentro do CR A gente encontra Muitas vezes A possibilidade De procrastinar De colocar para frente De tomar a decisão depois De pensar nisso Só amanhã E isso gera em nós Uma tensão Muito grande Gera em nós Uma ausência De confiança E da certeza De que de fato Há uma necessidade De tomar uma decisão Então A procrastinação É maléfica A procrastinação Ela nos atrapalha Nos incomoda A procrastinação É inimiga do crescimento A procrastinação É inimiga da recuperação Mas então Por que que a gente Procrastina? Nós já sabemos Que não é bom Nós já sabemos Que não funciona Nós já sabemos Que ela é maléfica Nós já sabemos Que ela de fato Tende a nos atrapalhar Enquanto transformação De vida Mas ainda assim Nós procrastinamos Então por que Nós procrastinamos? Eu quero conversar Um pouquinho com você Sobre isso Por que procrastinamos? Algumas razões Primeiro Porque olhamos Para a dificuldade Da tarefa Que vamos realizar Nós olhamos Para a dificuldade Daquilo que Desejamos fazer Daquilo que nos propusemos A fazer E quando a gente olha Para o tamanho da coisa E tudo aquilo Que isso vai gerar A dificuldade Que isso vai ter que ter Por si só E então por conta disso A gente abre mão De realizar a tarefa Texto de Lucas Esse que nós Acabamos de tomar Por base Lucas 9 Ele apresenta Um homem Que vai até Diante de Jesus E chega por Jesus E fala assim Eu quero te seguir Eu tomei a decisão De te seguir Eu vou te seguir Jesus E aí O nosso Amado Jesus Ele Vê que aquele homem Está empolgado Ele vê que aquele homem Tem em si Um desejo De viver Esse seguir A ele A Jesus Mas No momento em que Ele se depara Com esse desejo Do homem Jesus Ele Ele meio que Dá um freio de mão Ele puxa o freio de mão Daquele homem E diz assim Camarada Pera aí Só um instantinho Tem Tem Uma dificuldade Para essa sua decisão Porque Jesus Responde para ele As repousas Têm suas tocas E as aves do céu Têm seus ninhos Mas o filho do homem Não tem onde repousar A cabeça É como se Jesus Estivesse dizendo Para ele Olha Tem um custo Tem um custo Para me seguir E você precisa Analisar muito bem Esse custo Você precisa Perceber o tamanho disso Para que você Então entenda Que decisão Essa que você Está tomando E quando em vez A gente olha Para esse custo E se a gente De fato Não está Celebrando A nossa recuperação A gente olha Para o custo A gente diz assim Ah, não compensa Ah, agora não Ah, vou tentar mais tarde Ah, essa mudança Vai demorar muito E eu estou vendo aqui O percurso Que eu vou ter que percorrer E não vai valer a pena O ciclo de celebrando É muito interessante Porque Normalmente Quando começa o celebrando A gente começa Com muitas pessoas Mas termina Com pouquíssimas E por que isso? Porque muita gente No meio do caminho Vai deixando o celebrando E por que vai deixando o celebrando? Muitas vezes Ah A decisão de deixar É porque É necessário Tomar algumas decisões Para algumas mudanças É necessário assumir Algumas responsabilidades É necessário Assumir algumas circunstâncias E aí ao invés de ele assumir Ao invés da pessoa assumir A pessoa vê o tamanho daquilo tudo Vê o problema Que vai gerar No sentido de ter que assumir responsabilidade Ter que assumir culpa Ter que assumir quem é incompetente Quem é incapaz Que precisa de ajuda E aí a pessoa diz assim Não Não quero partir para essa Então por que nós procrastinamos? Muitas vezes Porque a gente olha para a tarefa E a gente está só motivado A motivação É importante Motivação Para qualquer tarefa É importante Aliás Sem ela Ninguém inicia Qualquer coisa nova Mas a motivação sozinha Não nos sustenta Principalmente Se ela for uma motivação errada Se for mal calculada Se for distorcida Como era o caso desse homem Que disse que queria seguir a Jesus Sempre que o ser humano Se depara com o que é difícil Desagradável Desgastante A tendência natural É procrastinar É deixar para depois Ou abandonar de vez Nós procrastinamos Muitas vezes Porque algumas decisões Que nós temos que tomar São decisões difíceis Que vai exigir de nós Muitas coisas Muitas responsabilidades E aí Diante dessas responsabilidades Muitos de nós Olhamos para isso E falamos assim Eu não quero Passar por isso Ou não agora Eu não quero ter que assumir isso Ou não agora Eu não quero ter que lidar com isso Eu não quero ter que tratar disso Então nós procrastinamos A primeira razão Por que nós procrastinamos É porque nós olhamos O tamanho da tarefa E quando olhamos O tamanho da tarefa Nós percebemos Que é difícil demais É uma tarefa dura demais E que não vai valer a pena Numa visão humana Pequena E muito aquém Daquilo que é um processo De recuperação Segunda razão Por que nós procrastinamos É porque nós descobrimos Que sempre há outras opções O texto que nós estamos tomando Por base Apresentou um primeiro sujeito Que disse para Jesus Assim Quero te seguir E Jesus fala assim Calma Calcula primeiro E aí entra o segundo personagem 59 e 60 Do capítulo 9 de Lucas Esse personagem Ele não se apresenta Querendo seguir Jesus É Jesus quem vai até ele Jesus fala assim Vem você e me segue E aí aquele homem Ele olha para Jesus E fala assim Só que eu primeiro preciso Jesus Sepultar os Meus próprios mortos Eu quero sepultar Meu pai E depois disso Então eu Eu posso te seguir É claro que O texto aqui Não está dizendo Que o pai dele Estava morto Ou estaria a caminho De um velório E por isso Ele tinha que ir lá A questão não é essa Não é esse o assunto O que esse homem Estava querendo dizer Era assim Jesus Isso aí que o senhor Está me oferecendo É muito legal Muito bacana Mas eu quero primeiro Viver minha vida Eu quero primeiro Curtir aquilo Que eu preciso curtir Eu quero primeiro Me dar Alguns Alguns luxos Eu quero Eu quero ter a possibilidade De viver Algumas situações Que na hora Que eu for te seguir Eu não vou poder mais viver Então eu preciso Primeiro curtir Isso aqui Eu preciso primeiro Dar um tempo Para isso aqui Para mim Para minha vida Para minha história E depois que passar Por isso Depois que de fato Isso aqui Me satisfazer O suficiente Aí então Eu penso Em te seguir Aparentemente Nada de errado Afinal Que pecado há Em querer Viver com o pai Honrar o pai Enterrar o pai E receber O que é dele Por direito Por herança Nada Se não fosse Por uma coisa Esse homem Estava colocando Uma opção legítima Dentre todas as outras Diversas opções legítimas Na frente do que era Prioritário Aquele homem Estava priorizando O que é terreno Em detrimento Do que é eterno Estava colocando O que é mortal Na frente do que é Imortal Na frente que é Na frente da vida Eterna E aí quando a gente Olha para dentro De nós E para essa realidade De procrastinação A gente percebe Que muitas e muitas Vezes Nós fazemos Exatamente Assim Nós olhamos Para as circunstâncias Olhamos Para as situações E a gente sabe Que a decisão Que nós precisamos Tomar Ela é difícil Ela é complicada Vai gerar em nós Como eu falei Lá atrás Vai gerar em nós Uma necessidade De seguir em frente Mesmo com todas as dores Mesmo com todo o flagel Então quando a gente Olha para isso A gente começa a querer Ver as opções Que nós temos Bom Se eu não Se eu não tiver Que mudar agora Que opção eu tenho Para continuar vivendo A procrastinação Tem sido um problema Para muita gente Justamente Por ter tantas Mas tantas opções Aparentemente legítimas Eu abro mão De tomar uma decisão Que vai mudar A minha vida E aí eu coloco Qualquer coisa Qualquer coisa Legítima no lugar Eu digo por exemplo Assim Não posso Começar um processo De mudança Porque eu preciso Cuidar da saúde Dos meus pais Eu por exemplo Não posso assumir isso agora Porque eu tenho Um compromisso De estudar Não dá para eu Começar agora No processo de mudança Eu vou celebrando Porque na verdade O meu trabalho Exige muito de mim Eu tenho que dar prioridade Ao meu trabalho Esse dia É o único dia Que eu tenho Para curtir o lazer Com a minha família Por exemplo Percebe? São opções legítimas Eu não estou dizendo Que são ilegítimas Que são equivocadas Não é isso que eu estou dizendo Elas são decisões legítimas Que faz sentido Mas quando você percebe O todo Você começa a entender Que apesar de ser Uma opção Legítima Ela Tira o foco Daquilo que é Prioritário Daquilo que é O necessário Daquilo que não pode esperar Daquilo que precisa ser Feito Logo Nesse texto O Senhor nos ensina A calcular bem Discernindo o que é eterno E o que é temporal E entendendo Que o que é eterno É que precisa ser preservado Então por que Que nós Procrastinamos? Nós procrastinamos Em primeiro lugar Porque A gente vê A dificuldade Na tarefa Que nós temos que realizar E em segundo lugar Nós procrastinamos Porque a gente Quer olhar para outras opções Antes de ter que tomar Uma decisão Em terceiro lugar Nós procrastinamos Também E aí eu quero apresentar O terceiro personagem Desse texto Nós procrastinamos também Porque nós cultivamos A duplicidade Em nosso coração O terceiro personagem Versos 61 e 62 De Lucas 9 Ele também diz que Quer seguir Jesus Ele não está tão empolgado Quanto o primeiro Mas ele diz Eu quero te seguir Mas Antes de eu te seguir Deixa eu despedir Da minha família Deixa eu primeiro Celebrar com a minha família Esse último tempo Esse último momento Porque minha família É tão importante Então eu primeiro vou lá E me despeço deles E vivo eles E depois Eu vou te seguir A expressão é Eu vou mais primeiro O que ele estava querendo dizer Com isso? A ideia é Tão somente Dar tchau Para a família Era isso que ele estava Pedindo para Jesus Eu não penso Que seja isso Eu penso que O O Aquele homem Ele estava Com o coração Dividido Sobre que decisão Tem que tomar Qual decisão Era mais relevante Para ele Nesse momento E quando a gente Fala de Cerebrando A gente está falando De decisões Importantes E que se a gente Vê com a nossa Duplicidade no coração Quer dizer Se a gente começar A duvidar Ou A Colocar Por colocar opções A gente começar A escolher As opções E aí a gente Já tira o foco Daquilo que é o essencial Que é o primário Aquilo que é o prioritário Então por conta disso A gente abre mão De situações Que de fato Merecem toda a nossa Atenção Ele Ele Não podia ser discípulo Desejando desfrutar Daquilo que Do mundo desfruta Mesmo Que sejam E fossem seus familiares Ele não podia Agir assim Eles são Para procrastinadores É claro Sempre que a gente Estiver com os nossos olhos Numa coisa Mas o coração Numa outra Jamais conseguiremos honrar E concluir O que é o prioritário A gente precisa estar Com o coração E com os nossos olhos Na mesma coisa Então se você Está vivendo Um processo De recuperação Os teus olhos E o teu coração Precisam estar Focados Na sua recuperação Quando a gente Encontra pessoas Que passaram Pelo celebrando E hoje Não estão mais E porque pararam No meio do caminho Porque não quiseram Continuar E muitas vezes Essas pessoas Que abriram mão É porque Em algum momento Elas tiraram O olhar Para aquilo Que era o prioritário E começaram A olhar Para aquilo Que era Relativo Para aquilo Que era Menos importante Para aquilo Que não Traria o resultado Que eles Precisariam vencer Então Três atitudes Três respostas Por que nós Procrastinamos E eu estou falando De algo Que acontece E que está Diante de nós Praticamente Diariamente Eu estou falando Celebrando Mas é assim Com N ramificações De vida Você vê isso Por exemplo Como o Christian Barbosa Colocou Sobre as suas Tentativas De ter uma vida Mais saudável Por exemplo E aí a pessoa Começa a querer Caminhar Correr Ou nadar Ou pedalar Ou ir para a academia E aí começa O primeiro dia Segundo Terceiro Uma semana Daqui a pouco Arruma uma desculpa Daqui a pouco É a chuva E aí o pneu furou E aí essa semana Tem muita reunião E quando você vai ver Aquilo que era Uma decisão tão importante Para melhorar a sua saúde Você acaba Abrindo mão Então a gente faz assim Por exemplo Em relação a Jesus E diz Não eu vou seguir Jesus Mas aí essa semana Não vai dar Semana que vem Está difícil Está complicado Olha não vai dar Para continuar E aí vai abrindo mão Vai abrindo mão Vai procrastinando Um relacionamento Com Jesus Que poderia ser Muito mais intenso Bom Como que a gente Pode vencer A procrastinação A procrastinação Nos faz viver Sobre pressão A Bíblia Não nos ensina E vê sobre prioridades Isso é muito diferente Quando a gente Só procrastina A gente está sempre ali Vivendo na pressão De qual vai ser Minha próxima desculpa Mas quando a gente Quer viver Sobre prioridade Que é quando a Bíblia Ensina A gente consegue Resolver A nossa vida Sobre as decisões Que nós precisamos Tomar Paulo vai falar o seguinte Efésios capítulo 5 Versos 15 A 17 Tenham cuidado Com a maneira Como vocês vivem Que não sejam Como insensatos Mas como sábios Aproveitando ao máximo Cada oportunidade Porque os dias São maus Portanto Não sejam insensatos Mas procurem Compreender Qual é a vontade Do Senhor Dentre outras coisas Paulo está começando A falar de questão De prioridade bíblica E do uso do tempo Na hora de executarmos Tais prioridades Então como é que a gente Vence A nossa procrastinação Como é que a gente Vence Esse nosso desejo De empurrar Para frente Primeiro Percebendo a forma Como estamos vivendo Paulo começa dizendo Tenham cuidado Com a maneira Com que vocês vivem Não vivam De qualquer maneira Não vivam De qualquer jeito Não vivam A vida Simplesmente Por viver Não simplesmente Toquem a vida Do jeito que dá Não Não ajam assim Viva Por prioridade E o que é prioridade? Prioridade é aquilo Que é importante E necessário A sua vida Aquilo que você Entende Como importante Isso para você Sempre será prioritário É a pergunta Então o que é importante Na sua vida? Importante é o que? Importante é Manter um status? O importante é Manter o seu cabelo novo? O importante é Manter o seu guarda roupa? O importante é Manter um relacionamento De fachada? O que é importante Para você? O importante é A sua família Os seus bens O seu trabalho As suas amizades A sua igreja O que é importante? Suas aparências? Paulo vai dizer Não vivam De qualquer jeito Cada vez que a gente Prioriza coisas erradas Paulo diz que Vivemos como Insensatos Insensato É não sábio A palavra insensatez Na Bíblia É como se a gente Fosse chamado De tolo E o tolo Vive como se Deus não existisse É isso que o Sobemista vai dizer Salmo 14, verso 1 O Sobemista vai dizer Diz o tolo Em seu coração Deus não existe Corromperam-se E cometeram-se Atos detestáveis Não há ninguém Que faça o bem O tolo diz Que Deus não existe E que por isso Pode viver de qualquer jeito Grande verdade É que muitas vezes Nós temos atitudes De tolos E achar que Deus não existe Ou se cremos Que ele existe Achamos que não se importa Com como estamos vivendo Isso não é verdade Como é que a gente Começa a vencer A procrastinação Primeiro Percebendo Como estamos vivendo Qual tem sido Ou quais tem sido As suas prioridades Viva reconhecendo Deus Em todos os seus caminhos Defina as suas prioridades Diante de Deus De acordo com a vontade dele E faça como se estivesse Fazendo para Deus E aí uma vez Que eu tomo essa decisão Eu parto para a minha Segunda decisão E qual é a segunda decisão? O texto vai dizer Que eu não devo viver De qualquer jeito Mas Eu devo viver Aproveitando os meus dias Cada oportunidade Os meus dias Porque os dias são maus Aproveitando ao máximo Cada oportunidade Porque os dias são maus Eu tenho a oportunidade Hoje de começar Um processo de mudança Eu tenho que aproveitar Essa oportunidade Viver essa oportunidade Aproveitar ao máximo Cada oportunidade Ou Uma outra expressão Mais antiga do texto Remindo o tempo Significa resgatar O tempo do desperdício Ou retirar o tempo Do lixo Rejeitando o abuso Com o tempo Aproveitar ao máximo Cada oportunidade É saber Usar o tempo Para realizar aquilo Que é prioritário Na vida Paulo dizia De forma clara Saiba quais são Suas prioridades E usem O tempo Que você tem Para realizar As suas prioridades Utilizar bem o tempo Para realizar aquilo Que Deus tem Para cada um de nós Em cada fase da vida É um dos resultados Práticos da nova vida Em Cristo Afinal O sangue de Jesus Redimiu da antiga Maneira vazia De viver Vai dizer o apóstolo Pedro Lá em 1 Pedro 1 Verso 18 Então Uma vez que eu Defini minhas prioridades Eu agora contemplo Quais são as oportunidades Que eu tenho Para essas minhas prioridades E aí irmãos Amigos Companheiros Nessa caminhada Para concluir Essa minha palavra Nessa noite Encare o problema Um dos conceitos Um dos passos Aquilo celebrando É a gente Olhar para aquilo Que de fato Nos incomoda E identificar Aquilo que nos incomoda E uma vez que eu Encaro isso De verdade Com verdade Uma vez que eu Assumo que isso É um problema Uma vez que Eu consigo perceber Que de fato É um problema Então agora Eu tomo uma segunda Decisão Qual é a segunda decisão? Busque o poder em Deus Você não vai conseguir Sozinho Você não vai conseguir Com seu próprio esforço Por mais que você Seja uma pessoa Muito esforçada Você não vai conseguir O Celebrando Diz isso claramente Para nós A gente primeiro Se rende A gente primeiro Se entrega A gente primeiro Declara Total Rendição Para aquele Que é O nosso Deus Aquele que é Que tem condições De nos ajudar De nos abençoar De nos orientar Nós não Nós somos Incompetentes Nós não temos Poder Em nós Então eu encaro O problema Eu percebo Vejo Identifico O que que é E aí eu busco O poder em Deus E vivo Pela fé Nas promessas De Deus Para cumprir As tarefas Que ele tem Para Para a minha vida Eu quero te convidar Meu irmão Minha irmã Meu amigo Minha amiga Nessa noite A começar a vencer A procrastinação Eu não sei O que que você Está empurrando Para frente Eu não sei O que que você Está colocando Para fazer depois Para fazer amanhã Eu não sei O que que você Está deixando Aí Inventando desculpas Eu não sei O que eu sei É que Isso não vai mudar Nada Na sua vida E muito pior Vai continuar Trazendo pressão E mais pressão Sobre você Cada vez que a gente Empurra A gente Está colocando Sobre nós Um foco Uma lâmpada Com uma luz Muito forte Para que todo mundo Veja que você Que eu Estou empurrando As coisas Para frente Estou procrastinando Então eu não sei O que que você Tem colocado Para frente De repente Mudaram Os seus hábitos Alimentares De repente De repente Seria mudar Algumas Algumas Relações Que são Tóxicas De repente O que você Está procrastinando É a possibilidade De mudar De emprego De repente A procrastinação Tem a ver Com A sua vida De sedentarismo Que agora você Precisa Viver uma vida Mais saudável Eu não sei Eu realmente Não sei Mas o que eu sei É que Deus não quer Que a gente Viva sob pressão Deus quer Que a gente Viva sob prioridade Então defina Suas prioridades Em Cristo Jesus E Ele Vai te dar A força necessária Para que você Cada dia Tenha condições De vencer Essas etapas Comece o processo De mudança E celebre Celebre A recuperação Que só Ele Pode te dar Que Deus te abençoe Nessa noite Nesta semana Que você tenha Uma semana Prazerosa E que comece Hoje O seu processo De recuperação Parando De procrastinar Deus te abençoe Fiquem bem Fiquem na paz Até logo Tchau Eu agradeço A você Meu irmão Que esteve Cultuando conosco Até agora E Que a mensagem Tenha Alcançado O seu coração Tenha Falado Com você E que De agora em diante Alguma coisa Possa mudar Na sua conduta Eu agradeço Muitíssimo Porque Muito alegra O nosso coração Quando Falamos Quando meditamos Quando Trabalhamos Em cima Da palavra Do Senhor Nosso coração Fica cheio De alegria Eu queria deixar Para reflexão Desta semana Um texto De Eclesiastes Capítulo 3 Versos 1 A 8 E vou deixar Na tela O capítulo O verso 1 Que diz o seguinte Tudo Tem o seu tempo Determinado E há tempo Para todo Propósito Debaixo do céu Que nós tenhamos Uma semana Abençoada Na presença Do Senhor Que nós possamos A cada dia Renovar A nossa Alegria De estar Na presença Do Senhor Eu Queria dizer Que Estou muito Feliz Porque sou Um filho Amado Do Senhor Uma boa Semana Uma noite Abençoada Em nome De Jesus Amém Amém Amém